Eu quero apresentar para vocês, bem uns pouquinhos, bem devagar, os elementos que estão associados ao trabalho de escrita, ao exercício de escrita que deu origem a esse canal, que se intitula, como o próprio canal, Caixa Vazada. Fundamentalmente é uma reunião de fragmentos, de citações, variadas naturezas, algumas coisas de autores importantes, outras coisas, elementos de jornal, revista, enfim. E a partir dessa reunião de elementos, de materiais, alguns insights foram me ocorrendo e esses insights se transformaram em comentários desses elementos que eu recolhi e que fui costurando ao longo do tempo no formato, até chegar ao formato de um conjunto de livros. Eu começo, como disse, tudo aos pouquinhos, eu começo de uma primeira ideia que me ocorreu, que é a de que eu deveria construir esse livro encarnando uma personagem. Ou seja, ele seria a narrativa, ou ele corresponde à narrativa dessa personagem sobre tudo quanto foi encontrando ao longo de seu caminho, de sua trajetória. história. E o personagem, ou a personagem que eu escolhi encarnar, é a do clown, do palhaço, do Pierrot. Porque ele é um tipo muito curioso, que vive de fazer rir, de certa forma, mas que é risível, no sentido mais estrito do termo. Por isso as pessoas riem dele. O que significa dizer que eu, todo o meu pensamento, de alguma forma, está implicado com uma nota de humor, no sentido de que eu mesmo não me levo tão a sério e duvido sempre daquilo que eu penso. Então, foi assim que esse livro foi organizado, sempre abortando qualquer tipo de certeza. De alguma maneira, desconfiando, a partir daquilo que eu incorporei, é do quanto estava já proposto no livro, né? E o talvez mais importante de tudo isso. Esse é um trabalho absolutamente lúdico. Imagine que é quase que como um lego, né? Que desmonta e desmonta o tempo todo. E a figura do jogo é essencial àquilo que eu fiz e àquilo que eu faço, né? E tem uma lógica nisso. Porque, a rigor, cada achado de pesquisa, cada encontro com o autor, cada atravessamento de um acontecimento que não chega de alguma forma, né? Implica, exige, de certo modo, uma revisitação de tudo que já se sabia, né? E também aqui, reafirmo que o papel de palhaço é muito importante, porque ele é, de certa forma, uma negativa de toda e qualquer autoridade, né? E é este lugar que eu pretendo ocupar. A rigor, eu vou mostrando para vocês o resultado das minhas leituras. Em algumas circunstâncias, vou apresentar também alguns fragmentos, vou ler, né? Mas eu não tenho a menor pretensão, mas nem mesmo a mais minúscula pretensão de ter razão quanto aquilo que eu falo, né? Não pretendo ser autoridade sobre absolutamente nada. Mas eu quero mostrar para vocês as afetações que ocorrem da leitura ou das leituras que eu fiz e faço ao longo do meu caminho, né? afetações que me transformam enquanto pessoa e dão sentido a algum tipo de trabalho intelectual que eu faça. E quando eu revelo esses fragmentos, esses trechos, como agora estou dizendo que construí um trabalho que é grande, né? vestindo diariamente a roupa do palhaço, eu quero compartilhar com vocês, não essas certezas ou nenhum tipo de certeza de rigor, mas as questões que me ocorreram, que foram importantes para mim e que eventualmente podem ser importantes para vocês, e eu espero, no contexto de um processo de transformação. Porque no final das contas, meu juízo, é isso que de fato interessa, né? Que a leitura, que a leitura filosófica, que o processo intelectual ou a eles corresponda transformação. Que a gente vá se maquinando de outra forma que não aquela que era de ontem em nós, né? Em complemento a essa fala inicial, eu vou me permitir então ler um trechinho logo no comecinho do caixa vazado, que eu digo alguma coisa da seguinte hora. Afasto, desde já, pretensões sérias, o desejo de convencer de estar certo, de teorizar ou de produzir um objeto estético no sentido corrente do termo. O que faço é algo de muito menor e infinitamente mais simples. Corresponde ao mapeamento meticuloso das rotas de fuga e das tentativas de escapar à oclusão que me chega na qualidade de homem qualquer, vivendo uma vida ordinária. Mal aparelhado, portanto, dos recursos da alta cultura, dos ambientes nos quais se produzem ideias apropriadas. Argumentos bem fundados em que a erudição fala a língua, para a qual as palavras já perderam toda a cara. Trata-se, portanto, de uma espécie de cartografia das afetações a que me vejo submetido, exatamente na condição de um qualquer, as quais elaboro, favoro, revisto e ressignifico, fazendo uso desautorizado de retalhos de pensamento, fragmentos, imagens vadias, materiais, os mais diversos e, por vezes, francamente desconectos. Não tenho, confesso, um plano de composição e nunca o tive. Vou apenas amontoando, montando materiais, articulando fragmentos, compondo, decompondo, rearrumando. Tarefa para a qual não enxergo qualquer termo ou fim.